Vamos embora, todo mundo é fofo. A gente acabou de chegar aqui em Notting Hill, no mercado de Porto Belo. Reencontrou os dois. E aqui é muito legal. Quando você chega da parada do Tube, já é muito cheio. Tem muita lojinha com coisa retrô, vintage. E a Pri já está grudada nas vitrines, olhando relógio, óculos, não sei o que. Diz que candem é menos apertado que aqui. Velho, aqui está muito cheio. Vê aí. Falafo na barriga. Aqui tem comida de tudo que é lugar. A gente acabou de chegar em Camden, no mercadinho. E é muito legal. E aí, Vi? Vamos na cidade de Camden. Que lindo! Que lindo! Vamos salvar Camden, pessoal. Camden Town tem muita vida, velho. Muito cheio. Muita comida. Muito louco. Alterna. E aí, Vi? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Pi, já viu? Ela tá doodinho aqui. Aqui em todo lugar tem uma pequena galeria com umas lojinhas, muito legal. E aí E aí E aí E aí O que é que é romântico? O que é romântico? O que é romântico?